Fala galera que me acompanha, tem uma novidade pra vocês que me acompanham aqui e eu vou mostrar pra vocês agora. Eu fui convidado pra mostrar como é que é meu dia a dia, minha vida, pra vocês estarem por dentro de como é que é a vida de uma web celeb, influencer lindo e gostoso como eu. E para acompanhar meu dia a dia, essa equipe animada vai estar comigo, esse aqui é o Bartola, meu diretor. Então, fiquem ligados no meu Instagram, no meu YouTube, em breve novidades, é isso. Bom, a gente começa daqui a 5 minutos, eu só preciso dar comida lá pros meus cachorros, beleza? Ele falou que foi convidado. O cara contrata a gente, paga do próprio bolso, pra fazer um documentário só pra parecer mais famoso do que ele é. Influencer. Muitos me perguntam como é que é ser uma web celeb, né? Chegam a imaginar que minha vida é muito boa, falam que minha vida é um sonho. Sabe o que eu digo pra essas pessoas? Minha vida é muito melhor que um sonho, porque eu vivo tudo isso acordado. E ser um digital influencer significa receber muito mimo. É sério, eu chego em casa, sempre tem caixa com alguma coisa, eu recebo de tudo que você pode imaginar. E dinheiro? Não. Olha essa meia que eu recebi. Tchupac. Esse aqui, o Will Smith. Entendi. Não rola grana. Cara, eu conheço um monte de gente famosa, vale muito mais que dinheiro isso daí. Fala uma pessoa famosa aí. Pelé? Não. Fala alguém mais novo, né? Justin Bieber. Alguém brasileiro. Jade Picom. A Jade. A Jade é minha irmã. Minha irmã mesmo, de sangue. Mas eu não tô entendendo, ela não é famosa assim, não é mais famosa que eu. Claro que é. Ela só começou por minha culpa. Ela tem no mínimo um milhão de seguidores a mais que você. Tá bom. Então fala outra pessoa. Neymar. O Neymar? Neymar Z? Ele é meu parça, amigão, a gente se fala direto. Ah, então você tava na apresentação dele em Paris? Claro, eu me lembro. Eu vi aqui uma fatinha que tinha um loirinho assim, que era... Ah, não é você, é o Léo Vendito. É, eu não pude ir pra Paris, mas ele é meu amigão mesmo, a gente se fala todo dia. Hoje mesmo eu mandei mensagem pra ele. É que ele é muito ocupado, né? Ele não viu ainda. Mas, ó. Fala, ousado. Como é que você tá? Se puder responder minhas mensagens aí, saudades. É toi. Toi? É tipo, é Toys em francês. É o nome do nosso grupo. Toys. O que eu mais gosto em ser influencer? Com certeza o contato com o público. É muito bom sentir o carinho que sentem por mim. Ai, mano, pelo amor de Deus, eu vou ter um treco, mano. Eu não acredito. Calma, pessoal, eu vou atender todo mundo, só um de cada vez. Ai, Jade. Tira uma foto com a gente. Ai, obrigada, gente. O que eu menos gosto dessa vida? Cara, eu sei que é normal pra pessoas famosas como eu, mas o jornalismo me incomoda um pouco. Sempre querem saber com quem eu tô saindo, quem eu tô ficando, quem é a nova namorada do Léo Picom. E, cara, isso é uma coisa que eu quero deixar pra mim, sabe? É uma coisa minha. Aquela história. O que ninguém sabe, ninguém estraga. E aí é complicado. O pessoal na rua chega até e me perguntar, ah, quantas capas da Playboy você já comeu? Tipo, corta! Então, galera, obrigado por assistirem. Acho que deu pra sentir o gostinho de como é que é a vida de Léo Picom, a vida de um influencer de sucesso. E esse é só o começo da nossa viagem. Eu quero saber de vocês, porque tem muito mais. Vocês vêm comigo? E aí, ficou bom? Hã? É, corta. Ficou muito bom, cara. Cara, você é muito bom. Parabéns, viu? Então, acho que a gente fechou o episódio hoje. Ih, ou quem tá me ligando? Se liga a intimidade, FaceTime com o Deymarzinho. Fala, ousado! Ô, cara, quem é que te passou meu número? Pô, para de me mandar mensagem, pô. Tá muito chato, velho. Não tá dando pra ouvir. Esse Ney é muito brincalhão, sabe? Ele fica zoando. Brincalhão. Daqui a pouco ele me liga aí pra falar que é brincadeira. Ó. Ah, aproveita e manda um beijo pra tua irmã, tá? O Messi nem vai sentir sua falta. Bom, então temos, né, pessoal? É isso. Se vocês quiserem beber alguma coisa, fazer um brinde aí, vocês podem ficar à vontade. Me caça a sua casa. Não, não. Valeu, obrigado. Ô, Léo, que porra é essa que você tá fazendo na minha casa? É, você voltou mais cedo de viagem? Você tá usando a minha casa pra gravar vídeo pro seu canal, sem me falar nada. Peraí, essa casa não é sua, Léo. Não, pera, eu posso explicar. Você me deixou a sua chave, sério. Eu te deixei a chave pra dar comida pro cachorro, não pra fazer festa, caralho. Então, precisava dar comida pro seu cachorro e gravar. Ou levava seu cachorro pra minha casa e dava comida pra ir lá, ou vinha aqui gravar. Você conseguiu pegar isso? Fecha nele, fecha nele, close. Finalmente alguém famoso nesse programa, hein? Finalmente. Finalmente.